E está sendo realizada a primeira feira musical aqui na escola João Muniz, uma conquista do governo municipal na cidade de Trisidela do Vale. O pessoal tem a fomentar e acrescentar muito mais na vida das crianças, dos jovens e dos adolescentes que estão conhecendo a música muito mais. Olha, como eu sempre falo, a satisfação é enorme. Todas as vezes que a gente se direciona falando sobre a escola de música do município de Trisidela do Vale, eu sempre faço questão de dizer que não é mais um sonho, é uma realidade aqui em nosso município. E a satisfação enquanto secretário, enquanto prefeitura municipal de Trisidela do Vale, ela é grandiosa. Porque a gente vê o trabalho que é desenvolvido aqui nessa escola, a gente vê o potencial das pessoas que estão à frente, os professores, a direção dessa escola. E sobretudo a gente vê o potencial e quanto o Trisidela do Vale é rica. É rica em cultura, grandes artistas. Vocês estão aqui hoje, vocês vão ver grandes talentos, grandes crianças, grandes adolescentes com potencial enorme. E hoje, através da escola de música, eles têm essa oportunidade de aprimorar, de conhecer um pouco mais da música, tanto a parte teórica quanto a parte prática, que aqui a gente não ensina apenas a prática, os professores focam muito na teoria e na prática também, para que eles possam cada vez se qualificar. A música faz parte da cultura e cultura é educação, né? Então, assim, hoje eu estou muito feliz porque essa escola sempre foi um grande sonho nosso, né? E principalmente da educação, que nós vimos nascer, foi uma luta de todos nós. E aí hoje, nós estamos vendo aqui os nossos alunos apreciando o que eles já aprenderam. Então, é muita felicidade para a gente, a gente saber que os nossos alunos, em seu turno normal, estão lá estudando e no outro turno eles estão aqui aprendendo música, porque a música também é educação. Hoje, nessa primeira feira musical da nossa escola, a gente está testando o conhecimento, né? E que eles adquiriram ao longo desses cinco meses dentro da escola. E a gente vê também o talento que nós temos dentro de Trisela do Vale. A escola hoje proporciona um momento único para eles, né? Que é o primeiro momento de estar com seus instrumentos, de apresentar para os seus pais, para outros colegas que estão passando por aqui hoje. E até as cinco horas da tarde, nós vamos estar com os instantes prontos para receber os alunos do município, que vão vir também visitar os nossos alunos. Como é que tem sido as aulas com esses alunos? Eles têm aprendido bem? Como é que tem funcionado aqui na Escola de Música João Muniz? Bom, de início a gente começou com a meta de uma didática de três meses. A gente procurou três meses de aula teórica, para que eles pudessem entender, mesmo quem já tocava, entender toda a musicalidade, toda a parte teórica, para que depois nós possamos ir para a prática. E deu certo. Esses três meses a gente trabalhou com calma, com criança que é muito empolgada, eles queriam logo pegar no instrumento. Mas a gente sempre teve esse tempo com calma, ensinando eles com calma para aprender primeiro a parte teórica, devagarzinho, para depois pegar no instrumento. E agora, depois que passamos para as aulas práticas, estão aparecendo os projetos, apresentações, a gente está colocando esses alunos, tanto os que já tocavam antes, como os que já começaram a tocar agora, para se apresentar, para dar um certo estímulo para eles continuarem, mesmo depois das teóricas e práticas, até o fim do ano, com a gente aqui na escola. Me diz aqui uma coisa, qual instrumento que você toca? Violão. É, eu achei, eu me identifiquei nesse instrumento. Não é, tipo, não é muito fácil, mas com o tempo a gente aprende. É só prática, questão de prática. Os professores passam bastante teoria para vocês finalmente irem para a parte prática? Ele passou um bom tempo fazendo teoria, mas agora a gente está na parte prática. E eu já comecei, já aprendi duas músicas no violão e eu estou gostando até agora. Você já tocava algum instrumento antes de vir para cá? Ah, não. Eu sempre quis aprender a tocar violão e agora eu consegui. Eu acho bem legal. Eu acho bem legal. Eu acho bem legal. Eu acho bem legal.